O Pateta sempre foi o meu personagem favorito da Disney No entanto, nos videogames ele não teve tanta atenção quanto o Mickey e Donald Só que nos anos 90 aconteceu algo diferente A Disney lançou um desenho protagonizado pelo Pateta Claro que nos anos 80 o Pateta já protagonizava alguns desenhos Só que nos anos 90 foi diferente Ia ser um desenho do Pateta com a sua turma Inclusive com seu filho Max E esse desenho fez muito sucesso Por isso decidiram fazer um jogo baseado nesse desenho E aí finalmente o Pateta teve seu jogo próprio E eu vou te falar, é um dos jogos mais lembrados e queridos por todos Inclusive por mim E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Como que foi a criação e desenvolvimento de Goof Troop O jogo do Pateta e Max Vamos saber como que tudo aconteceu Quem são os seus criadores Como surgiu a ideia do jogo Vamos saber também da sua história E tudo isso vai ser agora Então bora O jogo mais diferente da Disney Quem aí lembra do desenho do Pateta e Max Que passava no extinto Disney Club Ou TV Cruze no Brasil no SBT A essa altura O pessoal que via na época Já deve estar cantarolando aquela música clássica de abertura E quem não viu Tá só achando tudo isso uma maluquice Ou coisa de velho É, bem, é isso mesmo Mas acredite O Disney Club rendia tardes mágicas Por sua programação incrível Que tinha animações fantásticas Como Timão e Pumba Dougie Super Patos Centuinho e Dálmatas Entre tantos outros E um dos mais queridos desenhos Era justamente o do Pateta e Max Criado pela dupla Robert Taylor e Michael Peraza Que fazia também muito sucesso nos Estados Unidos E também na Europa Rendendo assim um total de duas temporadas Com 78 episódios E um filme especial Ao ponto que essa repercussão Deu margem até para um jogo do personagem Pateta Algo que não era muito comum Pois tivemos diversos jogos do Mickey Donald Ou com os dois juntos As figuras mais badaladas da Disney Digamos assim No entanto Curiosamente Esse jogo que fizeram do Pateta Acabou sendo mais criativo E diferente Dentre todos aqueles da sua turma Goof Troop Que era o nome americano Original do desenho Pateta e Max Também se tornou o nome do game Que saiu para Super Nintendo Em julho de 1993 Isso nas Américas E em novembro do mesmo ano Na Europa E em julho de 1994 Aqui no Japão Mesmo o jogo sendo feito pela Capcom Empresa majoritariamente japonesa Sua subdivisão americana É que ficou responsável Pela distribuição do título Que claramente tinha como público alvo O Ocidente Já que a galera de lá Era fã de Pateta e Max Que saiu por lá em 1992 E acabou justamente No ano de lançamento do game Em 1993 Curiosamente O jogo também foi dirigido E desenvolvido Por um designer japonês Que na época era desconhecido E tinha no currículo Apenas um jogo de peso Do qual só ajudou no projeto A conhecida versão de Aladim Feita pela Capcom Que saiu para o console De quarta geração da Nintendo O já falado Super Nintendo O nome desse programador Um tal de Shinji Mikami Shinji Mikami é um dos grandes nomes Da indústria de jogos Alguns anos depois Criaria simplesmente Um dos jogos mais importantes De todos os tempos Que se tornaria a franquia Mais lucrativa da história Da Capcom O lendário Resident Evil E é isso aí O criador de Goof Troop É o mesmo camarada Que concebeu A cultuada série de games Resident Evil É claro que todo mundo Precisa começar em algum lugar Mas não se engane Há mais similaridades Entre esses jogos Do que você imagina Mas antes de falar sobre isso Vamos conhecer um pouco mais A respeito Do famigerado jogo Do Pateta e Max E descobrir qual foi o motivo De a obra Ganhar um espaço especial Aqui no canal Além do fato de ser O primeiro jogo Comandado por Mikami Pateta e Max Se metem em altas confusões A historinha que trouxeram Para o jogo É bastante simples Ao mesmo tempo Que divertida E se encaixa bem Na proposta planejada Principalmente por proporcionar Cenários tão legais Que trazem um clima De aventura Mesmo sendo apenas Cinco ao longo da campanha No enredo em questão Vemos a dupla Pai e filho Pateta e Max Junto aos vizinhos João Bafo de Onça E também seu filho BJ Indo pescar na ilha De Spoonerville No passeio Enquanto Pateta e Max Ficaram logo perto Do comecinho da ilha Tentando fazer a pescaria Bafo e BJ No intuito de pegar peixes Maiores Vão para lugares Mais distantes no mar Quando nesse momento São capturados E sequestrados Por piratas Que possuem Um imenso navio De longe Pateta e Max Observam o que rolou E tentam chegar à ilha Antes que o navio pirata Atracasse Mas não conseguem A tempo Finalmente Ao chegarem no lugar Partem à procura Dos amigos E pelo caminho Enfrentam diversos adversários E demais desafios Pateta e Max Ficam sabendo Que Bafo Foi confundido Por engano Com o capitão Kill Hall Pete Que havia sido engolido Por uma baleia Muito tempo atrás Bafo Como sempre Espertalhão Aproveitando as regalias Ofertadas Pelos marujos Confirma toda a história E finge ser esse capitão A dupla de heróis Consegue chegar ao navio E dão de cara Com um sujeito Igual ao Bafo E quando tentam salvá-lo São nocauteados Pelo vilão Que na verdade É o verdadeiro capitão Que em outro momento Foi cuspido pela baleia Após acordarem Pateta e Max Seguem explorando o navio A procura de seus Verdadeiros amigos Até darem de cara Novamente Com o tal Capitão Kill Hall Dessa vez A dupla de heróis Consegue vencer o bichão Numa batalha tensa E depois de resgatar Bafo e BJ Voltando assim A pescaria planejada Como se nada Tivesse acontecido O que torna o game Tão especial Como já falamos O título possui Apenas cinco estágios Bem definidos O que torna ele Um tanto curto Podendo ser terminado Em cerca de uma hora Caso você já conheça Bem os seus segredos Os cenários São formados por A praia A vila O castelo fantasma A caverna E o navio pirata Entretanto Essa impressão De jogo curtinho Vai até a página dois Muito porque Como já comentamos O game é diferente De todos os outros Já citados E tem uma mecânica Principal A resolução De vários puzzles Logo Alguns desses Quebra-cabeças Vão te fazer Passar um tempinho Pensando Em como resolver Alguns enigmas Bem como a dinâmica Dos cenários Que acontecem por telas E essas sim São muitas Cada uma dessas áreas Possui enigmas Próprios Ou inimigos Para combater Sim Além da questão Dos puzzles Existe um gancho A seu dispor Utilizado para pegar Algumas ferramentas Que pode ser usado Também para atacar Bem como o jogador Pode pegar objetos Do cenário E atirar nos inimigos Os modos de jogabilidade Single player Ou multiplayer Diferente dos jogos Estrelados por Mickey E Donald Acrescentam Novas possibilidades É claro que Jogar sozinho Torna o game Mais desafiador E mantém o player Preso No entanto Quando você pega Experiência É no jogo Em dupla Que você vai conseguir Enxergar Todo o seu potencial O encontro De Leon Com o pateta E aqui voltamos A finalmente Falar de Shinji Mikami Pois as ideias Do autor Foram muito criativas Para o jogo Que tinha como foco O público Majoritariamente infantil Em Goof Troop Os enigmas E suas resoluções Acontecem de maneira Muito inventiva Onde num estilo visual Que remete muito A Legend of Zelda Você pode chutar Caixas e pedras Que abrem passagens Ou revelam itens Permitindo acessos A novos caminhos Alguns lugares Possuem portas fechadas E para abri-las Você tem que achar Chaves específicas E o processo Para conseguir isso Pode ser feito Justamente Com a locação Das caixas Ou através Do gancho O chamado Hookshot Que alcança áreas Onde o bonequinho Não pode ir Outra ferramenta Também É a pá Usada para escavar Alguns lugares Do cenário Que além dos itens Para progressão Da partida É possível também Encontrar corações De vida Ou de energia Bem como os continues A vela É outro instrumento Utilizado em lugares Mais escuros Tal qual o Pokémon Onde quando ativando A luz As cavernas Eram iluminadas E facilitava A vida Para avançar De fase Ou achar Itens raros Como destacamos Anteriormente A resolução Dos enigmas E a forma De passar De algumas fases Ficam ainda Mais interessantes Quando jogados Em dupla Pois um jogador Pode ajudar o outro Fazendo determinadas Ações Como chamar a atenção De alguns inimigos Utilizando um sino Enquanto o parceiro Aciona mecanismos Liberando portas Ou mesmo Ficar numa área De difícil acesso E jogar para o amigo Objetos Dando a impressão De uma inédita Sensação de trabalho Em equipe E toda essa dinâmica De pegar um item Que abre tal porta Ou libera um caminho Devido a uma chave São características claras Que viraram Verdadeiras bases Nos primeiros jogos Da franquia Resident Evil Até a ajuda Do parceiro Mesmo que não seja Em tempo real Foi inserida No game de zumbis Ou até mesmo Os mecanismos E armadilhas Presentes no navio pirata Ganharam novas proporções Na conhecida Mansão Spencer Ou seja É nesse joguinho Do pateta Que reside Algumas das boas ideias Que vemos em Resident Evil Ao avançar na aventura Os quebra-cabeças Vão ficando mais difíceis Que vai te fazer Voltar a telas anteriores E trazer objetos de lá E os inimigos Se tornam mais espertos Pois no começo Você os matava facilmente Jogando alguns vasos Em determinado momento Eles começaram a segurar Esses vasos E atiram de volta Bem como nos cenários São inseridos Mecanismos mais perigosos Como jatos de fogo Nas etapas finais Do mesmo modo As batalhas contra os chefes Geralmente formados Com os próprios inimigos Ou elementos das fases Em situações mais difíceis Seguem a cartilha básica De juntar tudo Que você aprendeu Para utilizar de uma vez só Principalmente no final Contra o capitão do navio Logo Não pense que será fácil Passar das cinco fases Sem antes Aprender realmente Como funciona O que requer um pouco De treino E também dedicação Era como ver Um desenho animado Outro aspecto Que chama a atenção Em Goof Troop É sua parte técnica Principalmente o visual Por ter cores muito vívidas E fortes Sprites grandes E bem definidos Para a época Onde é possível Imaginar os personagens Do desenho Sendo realmente Controlados por você Como as fases São estáticas E ocorrem por segmentos A equipe pode montar Com cuidado E atenção Cada uma dessas telas Do mesmo modo Que inseriram Alguns efeitos Como o movimento Das ondas A iluminação Das tochas Nos estágios A expansão Do fogo De alguns adversários Ou peixes Que dão saltos Estes são exemplos Claros De coisas legais Presentes Tudo feito Com muito bom gosto Sem nunca exagerar Ou minimizar O valor da produção Obviamente Eles reutilizavam Vários objetos Em outros cenários Algo comum Nos jogos da época Pois diferente de hoje As equipes Eram muito menores E não era possível Criar milhares De objetos diferentes Da mesma maneira Se beneficiado Pelo ótimo chip De som Do Super Nintendo Golf Troop Possui uma trilha sonora Deliciosa E bastante funcional Para o jogo Onde o compositor Phil Perry Que veio do próprio desenho Retrabalhou vários temas E deu a obra Uma cara particular A equipe de áudio Igualmente Realizou um trabalho Competente Na parte de efeitos sonoros Isso é o que geralmente Chamam De cereja do bolo O brasileiro Que deixou sua marca Golf Troop Nunca ganhou Uma continuação oficial Feita pela Capcom Apesar de outras obras Pegarem seus conceitos Mas uma curiosidade Muito bacana Em relação ao jogo Aconteceu aqui no Brasil Um grande fã De videogames E apaixonado Por Golf Troop Daniel Fagundes De Noronha Que trabalha também Desenvolvendo jogos Criou um game Inspirado pelo título Protagonizado por Pateta e Max Este chamado De Block Kicker Que inclusive Saiu em 2020 Para Steam Numa entrevista Que deu ao site local Social Bauru No lançamento do jogo Daniel deixou claro Qual foi a sua maior influência Abre aspas Não existe uma continuação Um Golf Troop 2 Um sucessor Nada que se pareça Com ele exatamente Então pensei em fazer um jogo Com quebra-cabeças Fecha aspas O brasileiro Levou cerca de um ano Para fazer Block Kicker Que possui puzzles Ação E muita aventura No mesmo formato Do game da Capcom Ele diz Abre aspas Fiz um esboço Das fases Depois fui para o final Do jogo Além de fazer o mapa Depois voltei para as fases Dando polimento Ao quebra-cabeças Pois alguns Estavam muito fáceis E outros Mais difíceis E alguns Não eram tão lógicos Então essa parte Foi a que demorou mais Fecha aspas O jogo ainda está disponível Na plataforma Para quem quiser Dar uma conferida O público Adora Mas e a crítica? Este caso Do Daniel É mais um retrato Do quão querido É Golf Troop Pois na época Ali no Super Nintendo Ele estava bombando Esse era um dos games Da Disney Mais jogados Nas antigas locadoras E playtimes Isso em todo o Brasil Sempre víamos um Ou outro Se aventurando Com pateta Em meio a várias TVs lotadas Com o International Superstar Soccer E Street Fighter 2 O público Realmente abraçou O jogo Muito antes De ver o desenho Virar febre Já que só chegou No Brasil Por volta de 1997 A imprensa especializada Também curtiu Golf Troop Como por exemplo A Nintendo Power Que mesmo não considerando O game tão difícil Falou que era Criativo E divertido A EGM Também comentou A respeito Da construção Dos puzzles E destacou A dinâmica De duplas Aliás Em 2013 Andy Green Da respeitada Nintendo Life Elogiou muito E afirmou Golf Troop É uma joia absoluta Quando jogada Em modo multiplayer Pode ser curto Ter uma jogabilidade Simples E quebra-cabeças Um tanto fáceis Mas não há como negar Que é uma experiência Incrivelmente agradável Quando duas pessoas Dividem a mesma tela E no geral É isso Além de todas Essas características E originalidade Golf Troop Se destaca Principalmente Por criar uma experiência Inesquecível Em dupla Que promoveu Momentos mágicos Ainda presentes Na memória De todos nós Afinal Essa dupla É demais Minha história Com o Golf Troop É bem estranha Eu aluguei na época E eu vou falar Para vocês Que eu não gostei Achei o jogo Meio repetitivo Meio sem graça E tals Nunca mais aluguei Só que aí Eu fui na casa De um amigo meu Fabiano Que estudava junto comigo E ele tinha o Golf Troop Japonês E aí eu fui jogar Junto com ele E aí tudo mudou Jogar multiplayer Cooperativo de Golf Troop É sensacional E divertidíssimo Esse é o principal fator Para Golf Troop Se tornar um jogo Tão querido Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com o Golf Troop Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí o nome do jogo Golf Troop Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Do meu cotidiano Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Twitter E no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais Vamos lá.